Salve! Quebrado! Tamo começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é mentiras que toda mãe conta Então vamos pro vídeo! Antes de começar o vídeo, já vamos deixar o like, né? É, like, haha, ladies and gentlemen, acredita? Se você deixar o like vai botar 10 reais no chão agora, agora, exatamente Pode olhar no chão agora que vai botar 10 reais no chão Mas só se você deixar o like, né? É, ladies and gentlemen Vamos tentar bater uma meta aí de 500, 500 likes nesse vídeo É, ladies and gentlemen, você acredita? Tá focado, não focou? As mentiras que as mães contam já começam desde quando você era pequeno Isso aí, ladies and gentlemen Desde quando você é pequeno, quando ela se pegava e falava assim Olha o aviãozinho, olha o aviãozinho Qual foi, coroa? Eu tô ligado porque esse é um pedaço de brócolis, tá tirando? E sem falar quando ela te acorda Falando que já é quase a hora de você ir pra escola Acorda, acorde! Acorde, acorde! Acorde, acorde! Acorde, acorde! Acorde, acorde! Acorde, 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 acorde! Meu Deus, tá quase na hora de ir pra escola Mas mãe, ainda são 5 horas da manhã E quando você vai pedir dinheiro pra ela? Mãe, me dá 2 reais? Oh meu filho, a mãe não tem 2 reais Tá bom Eu tenho 2 reais Sem falar quando ela fala Em casa a gente conversa! Tá! Sai de perto dela porque ela nunca vai querer conversar Só vai querer te bater Com isso ainda E quando ela te chama pra ir na casa das suas tias Filho, vamos na casa da sua tia Seus primos vão estar lá Vai ser muito legal Seus primos não vão estar lá E não vai ser legal E quando você perceber isso Você vai querer ir embora Mãe, vamos embora? Cala a boca, guri! Quem mande você é eu! Você só vai embora quando eu for! Sobe minha frente! Vai, vai! Não quero você mais aqui não Mas a pior mentira de todas é essa Filho, você quebrou a televisão? Não foi eu não! Pode contar, eu não vou ficar brava Você promete? Eu prometo! Tá bom, foi eu quando eu tava Só pra deixar bem claro Eu não tô brava, tá? Oxi! Esse foi o vídeo Não esqueça de deixar seu like E se inscreva no canal se você não é inscrito E ativa o sino pra não perder nenhum vídeo, hein? É nóis! Pode crer! E aí E aí É não É É É